Em 2016, eu fiz uma entrevista com o ator Henry Castelli e ele falou um pouco sobre sonhos e também sobre como iniciar na carreira artística. Quer assistir? Vem comigo. Se tivesse algum trabalho que você sonha, porque com certeza, mesmo com todas as suas conquistas, 200 novelas e tal, sempre tem algo que a gente queira fazer além daquilo. Qual seria um sonho seu? Eu comecei nessa carreira de ator querendo fazer cinema. E eu nunca fiz ainda, nem o filme. Então, convite a diretores de plantão. É, aliás, eu tenho um amigo que ele fez um filme, amigo de teatro, e ele gravou o Exorcista. Não sei se você chegou a ver, é um filme nacional que agora tá entrando. Antes era só na música, né? Mas agora tá vindo essa galera do independente, do cinema independente também. E tá entrando mesmo assim no mercado, né? Tá, tem muita coisa alternativa hoje em dia, né? Pra gente fazer. E eu... O meu sonho... Eu tô há 18 anos na televisão. Eu consegui escapar pra fazer teatro, mas cinema eu nunca fiz. Mas eu acho que ainda vai chegar a minha hora, assim. Com certeza! Foi o meu sonho, né? Foi o que me incentivou a começar a estudar teatro, começar a nossa carreira de ator. Então, eu acho que a minha hora vai chegar. Enfim. Muito legal. Ô, Henrique, tem muita gente que segue o meu blog, segue o canal, que são pessoas que estão ingressando, querendo ingressar numa carreira artística. E eles me perguntam como que é, como que começa e tal. Como que foi esse seu início, essa sua estreia? Enfim, pergunto pra mim também, né? Como começa, como é que faz... Eu acho que primeiro você tem que descobrir se você gosta do ofício, né? Ah, eu quero ser ator. Mas por que você quer ser ator? Então, às vezes, quando eu fazia teatro, tinha... No curso que eu fazia, tinha advogado, tinha dentista, né? Tinha pessoas que faziam o curso, não pra seguir a carreira, mas, sei lá, pra descobrir alguma coisa, pra extraver... É, de repente é... Enfim, pra seguir a carreira, você tem que realmente bater, sabe? É como um amor à primeira vista. É paixão, é química, assim. Eu, quando fui fazer o curso, eu falei, é isso que eu quero fazer por causa da minha vida. Aí eu descobri. Então, da hora que você descobre se é isso mesmo que você quer, de verdade, não só pra aparecer, ou você vai ficar famoso, enfim. Você descobre o que você quer, aí você vai atrás. Exato. Você vai trabalhar sempre. Teatro, não é só pra estar na televisão, né? Teatro, cinema, tem muita coisa pra se fazer, assim, como ator, né? É muito bonito, a profissão é... e abrange muita coisa. É lindo. Eu, quando comecei a estudar teatro, eu fiquei encantada, na verdade, porque é um ofício que fala muito do ser humano, né? E eu já buscava essas coisas, sempre fui meio pinel com essas coisas. Então, eu me encantei pelo teatro, né? Muito legal. Eu sou tímido, bastante. Jura? Então, pra mim, me ajuda muito. Trabalhar com televisão, né? Com teatro, ainda mais ainda. Você extravasa, aí você... Ali no palco, você põe pra fora tudo que fica, né? Que você guarda pra você, você extravasa, é muito bom. Então, gostou? Como você viu, tem muitas maneiras de como iniciar na carreira de ator, assim como também tem muitas formas de iniciar na carreira de cantor. E eu acho que ele tava certo quando ele falou que quando você encontra aquilo que você pode fazer com o coração, você deve ir atrás e fazer acontecer. E você, que tá aí querendo iniciar na sua carreira de cantor, tá pronto pra começar? Se você tiver pronto pra começar, o melhor jeito é você adquirindo meu livro Como Iniciar na Carreira de Cantor e de Cantora, que eu vou te dar um monte de dica pra você começar já com o pé direito. Vamos lá?